Hoje vai ser babado, viu? Hoje vai ser babado, porca de confusão Aperta a sua notificação Escreve o seu canal Pega o telefone de família, escreve Ativa, comenta Hoje eu vou deixar o link do YouTube Eu vou deixar também a caixinha de perguntas Tudo se você quiser perguntar aqui Vai responder lá Viu? Vou deixar aqui tudo Pra vocês Boa tarde Tira a melhor forma possível Você viu hoje, mais certo Aqui eu passei no money Dinheirinho, é É a melhor, com a espadaforma no mercado Só eu que divulgo aqui É a melhor, isso do mercado Que a espadaforma nova paga bem Qual é o valor do depósito de 10 reais O valor de mil 50 centavos O saque de 10 reais Oportividade é única Quem não isca, não petisca Eu vou deixar o link O próximo história é com você, senhor O link vai estar aqui Bora, faturar comigo Viu, galerinha? Oportividade é única Bora Estou no melhor consultor da doutora Gabriela Nune Peneto, Aragoa Alagaxu, Elicião Faz carinhamento Mostra a gente como estão branquinhos Olha aí, minha gente Faz canal Faz Mais um pouco pra vocês Aparei Aparei Vou deixar aqui o Instagram dela É a melhor dentista da Elicião E o... E hoje é meu dia, sabia que você trouxe meu presente? E hoje é dia de dentista É? É Olha, já tem nada A minha pessoa, eu já dei tudo Esquece, bebê É o quê? É o quê? É a história de reino Eu bebi tanto Que eu fiz coixão em meio de namoro De encaixamento E vamos lá Foi uma cana que eu gastei Caixamento de tudo É, não Eu já estou encaixado Não Eu já estou encaixado É meu É, o primeiro Eu quero ver o seu caixamento Quem começou primeiro a namorar tu Quem vai casar primeiro? Minha doutora primeiro Eu quero ser madrinho Eu não vou dar Minha pensinha já tem É o quê? Não, aí me deixa abaixo Deixa abaixo Olha aí, eu pensei Você não precisa Já tem tudo Já tem Ah 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 Para contribuir para o outro E leva Ai, meu Olha, olha Olha, meu Deus Cinco mil É, sim Eu quero ser mainhão Dez, então Cinco, seis, cinco Da Loeb E a Loeb Mas, mas Todo mês vem Faz totalmente Eu não mereço não Mas sua dentista Como seu dentista Está bonito Seu dentista está bonito Não Não, eu vou Não, você não vai escolher Você vai escolher Você vai escolher Você não se encarar Se ficava Isso como Se saiu 10 mil Doutora Também é babado Cada babado 10 mil Sim E parcela Não No cartão E parcela Não 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 Dia da melhor forma possível Dia da doutora Demandando Como é essa Melhor caixa Minha poxa Como é que choca Como que funciona Eu vou ensinar ela É 10 reais Eu depoço Os valores Me dizem que Você dava O saque De 10 reais A oportunidade é única Não sobe Você está no diluja Com a moça Tiver sua mão Dinheirinho Você vai Cadastra O cadastra É que é tudo Olha aqui Faturar Eu ensino você Olha, vou jogar aí Para mim, viu Você vai ver Vou jogar Para ver se eu ganho Você ganha É Pega o telefone Para se cadastrar Mulher É Eu vou deixar o link Para você Se eu pô Olha Não perde tempo Quando vê Quer fazer o mega ré Olha Fazer aí Faça o dinheirinho Para pagar as contas Eita É Eita Nossa Você gosta, né, Dani? Eu mandei você dar a escada, pegar o bar e jogar ali, que eu fiz... Não, você acha que eu ia pegar... Não, Everton, pelo amor de Deus, essa nojeira ia sobrar pra mim. Por que? Faltou água, não tenho culpa. Não, mas você acha que eu tenho culpa? Falta água, eu tenho culpa. Aí você faz o número dois, eu tenho que pegar lá pra... É, Everton. Você não fica nem vermelho, Everton. Jamais eu ia fazer isso, amor, usar o banheiro. É brincadeira. Eu falei da brincadeira. Eu ia morrer. Eu falei da brincadeira. Não foi da brincadeira, não, Everton, porque você é cara de pau, tu faz... Gente, ele faz isso. Ele tem um pingo de vergonha. Eu falei da brincadeira, você leva na xelo. Eu falei que eu não ia fazer, que o banheiro ia ficar daquele jeito, que eu não ia nem entrar no banheiro, se tu não quiser. E quem pode deixar a brincadeira? Tudo pra você. E quem não pode torar você, bingar com você, tudo, você leva pro... Você... Everton, isso não é trollagem, Everton. Não é trollagem. Você confia, né? Você faz isso. Jamais. Gente, ele faz. Ele é solso. Não venha a doida pra cá. Eu quebrei o pau com você, porque senão você ia sair e ia deixar lá pra eu... Jamais. Pra mim fazer isso ali. Como o meu pai disse. Você tem que confiar na gente, hein? Você e seu pai é dois malas. Dois sem vergonha. É hoje, meus especuladores, é hoje um novo dia, nova hora. Pergunte tudo, se você quiser saber, sem pá para a linka, hoje no podcast, a vivo. Eu e Lolani, nada a ver com nada. A doida de Lolani. Eu tô no podcast, hoje 20 horas da noite. É um cachalho chundo, a primeira vez. Eu e ela, chundo. Eu e Lolani, nada a ver com nada. Sempre que eu falo aqui. Eu pego sem pá para a linka, hoje eu respondo. Vocês sabem que o gago aqui vai responder tudo, viu? Vou colocar pra F. Quando eu estava na Iabiraca, é só vendo umas coisas, comprando umas compinhas que eu dava pensando aqui. Umas coisas pra mim, para Lolani. Eu vou deixar o comércio agora. Hoje vai ser babado, pouca de confusão no podcast, bebê. E o Me Prepara? Pergunte isso, até minha cueca tá mostrando. Deixa a... E hoje, 20 horas, estou por cá. A vivo, viu? Por cá não, por lá. Por lá, tô comendo hambúrguer, vou chegar fomindo, viu? E vai ter hambúrguer lá hoje? Vai ter hambúrguer. Tô perguntando. Eu vou comer quando eu digo, segundo, viu? Só no dente. Fala, Brisele, prepara aquele hambúrguer de novo pra mim. Bem gostoso, já tô chegando, viu? Hoje vai ser babado, viu? Hoje vai ser babado, pouca de confusão. Aperta a sua notificação. Escreve o seu canal. Pega o telefone de família, escreve. E ativa, comenta. Hoje eu vou deixar o link do YouTube. Eu vou deixar também a caixinha de perguntas. Tudo se você quiser perguntar aqui, vai responder lá. E eu vou deixar aqui tudo pra vocês. Tchau. Boa tarde. Não isca, não petisca. Eu vou deixar o link. O próximo história é com vocês, viu? O link vai estar aqui. Bora faturar comigo, viu, galerinha? O pó de vida é única. Bora. Eficiência, rapidez, facilidade e compromisso. As maiores cotações do mercado esportivo. As melhores vantagens. Você encontra aqui. O saque mais rápido que existe no país. Aposta, ganha. Faça a sua aposta aqui. Invista, ganhe e receba. É sensacional. Aposta, ganha. Emoção até o apito final. Sistema automatizado. É excepcional. Aposta, ganha. Emoção até o apito final. Saque depósito no Pixi. É fenomenal. Aposta, ganha. Emoção até o apito final. Encerra a aposta quando quiser. Ninguém nunca fez igual. Aposta, ganha. Emoção até o apito final. Aposta, ganha. Emoção até o apito final. Final.